A nossa produção separou mais fotos do Magal. A gente vai ver se ele mudou muito com o tempo. Solta o telão. Ô, oh, 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 é, filho. Ela foi a primeira foto de carteira de identidade minha. Eu tinha 18 anos de idade, eu acho. Um bigodinho aqui maroso... De cafetão, assim, aquele bigote. Isso aqui você estava em que momento na sua vida profissional? Eu comecei cantando em churrascaria e aí comecei a cantar em boates também, em boates daquelas meninas, né? Que fazem strip-cheese e tal, bababá. Mas aí eu achei interessante quando eu cantando na churrascaria, eu via que eles anunciavam no jornal Não Percam, Picanha, Maminha, Alcatra, Linguiça e Sidney Magal. Eu fiquei na casa agradando tanto que ele me promoveu, não no salário, mas na propaganda. Não Percam, Sidney Magal, Picanha, Maminha, Alcatra e Linguiça. Resumindo, você tirou a picanha da frente e botou a picanha atrás. É isso e resumiu. Posso ser, como diz o Lourdes. Posso ser. Tu se vestia com umas roupas meio de cigano, né? Isso foi uma ocasião. Era um estilo ou tu realmente se mudava muito porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel? Mas o cigano surgiu porque eu tenho antepassados húngaros, coisa de tataravós, que eram ciganos. Tua casa. Era tu que trocava as lâmpadas ou como tu viajava muito, sempre tinha alguém lá trocando a lâmpada para tu? Ah, não. Eu sou um cara que eu te confesso que eu sou muito ocioso. Quando eu estou em casa, eu não gosto de fazer nada, graças a Deus. Mas assim, você não fazia nada ocioso, ficava lá de bobeira, mas para comparecer... Entendi, entendi. Não vou esperar, não. Eita, pô. Não vou falar mais nada. Não, não precisa falar mais nada que eu vi um negoção aí. Vamos lá para o próximo jogo. Qual é o jogo? Eu não sei nem qual é o jogo. O ônibus demorou, a bexiga enxogo. Vocês não falam, não tem como falar na frente do Cidney. O Charlie, tu pegou muito ânimo na tua vida, já? Suficiente para entender que eles demoram uma vida quando a gente mais precisa deles. Então, já que estou dentro do lado, explica, por favor. Uma pessoa vai tentar abrir a porta enquanto a outra enche a bexiga, tá? Tem que abrir a porta antes da bexiga estourar. Aquele que conseguiu o seu intento em primeiro lugar, vence. Eu, 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 quero vê-la sorrir, quero vê-la... Que louco, ele me estourou, fez um pouco porrido. Quer dizer que eu posso ficar sentado aqui bebendo água até encher a bexiga, é isso? Não, não, não. Ele é legal. Não faz o maluco, Cidney. Na verdade, a gente vai chamar alguém, tu vai ter que abrir o portão antes da pessoa estourar a bexiga. Chamou esse rapaz aqui o... Esse aqui? É. Alguém que usa óculos. Vamos lá. Eu quero ver, já que é para estourar o maluco. Eu vou estourar, né, molecão? Calma aí, molecão. Calma aí, molecão. Qual é, moleque piranha? Vem para cá, porra. Ele está apressado. É, porra. E aí, dá o papo. Dá o papo, né? Tu vem de onde, porra? Caravana de Parimiguel. Qual é teu nome, parceiro? Luiz. É isso aí. É nóis. Porra. Tamo junto. Só tem tatuagem no braço ou tem no caminho? Quer ver? Quero. Por favor, você tenta abrir o portão ali enquanto ele vai encher o... Calma. Eu cheguei em frente ao portão. Tenta abrir o cadeado, tá? Tá deixando começar. Eita! Isso! Ainda é marrento. Um, dois, três, foi. Vai, começou. Vai. Sidney, não dá mole, não. Porque agora tem que ganhar, Sidney. Questão de honra, Sidney. Porra, não dá mais para um moleque piranha, não, Sidney. Vai, Sidney. Abriu, abriu. Abriu. Ah, chupa, chupa, chupa. Calma. Calma. Ah, porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Vai lá, pega o teu banquinho e volta de mansinho. Será que é minha esposa? Fazer, Sidney. Porra, porra. Porra, meu. Cacete, eu tomei um susto. Gente, tira a porra do jogo. Se tivesse tirado, não tinha estourado a porra da bola. Sai, sai, sai. Sai da minha frente. Abrir essa porta, não seja inconsequente. Sai da minha frente, me xinga, vai estourar. Ok, agora chegamos ao momento onde vou poder urinar. É o momento do comercial. É isso que eu ia falar. Au, 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 chama o comercial. Comercial no ar. A gente já entendeu. Ô, Sidney, eu vou rapidinho aqui urinar, mas eu passo o áudio já quando eu voltar. Desculpa qualquer coisa. O Suel, a gente separou, a nossa produção separou uma foto tua de antigamente. Nossa senhora. E a gente vai soltar pra você no telão. Solta no telão. Meu Deus. Não tem telão, a gente tá fudido. Mas aqui está o Suel, por favor, gente, o Brasil inteiro. Dona de casa, eu quero com essa câmera. Com essa câmera. Com essa câmera. Com essa câmera. Fala pra mim, nessa época... Quase 20 anos atrás. 20 anos, Suel? Quase 20. Tu se olhava no espelho antes da fama e via o quê? Eu sou um pobre que vai dar certo? O espelho era cheio de ferruz, era quebrado, né? Não havia pra ver direito, né? Então até ignorava, não ficava olhando muito, não. Mas meus amigos faziam questão de me falar, pô, você é feio. Você se acha feio, cara? Olha, hoje, de tanto que a minha mãe e a minha esposa falam que não, que eu sou lindo, eu acredito. Mas nessa época aqui não tinha como, né? Eu acho ele bonito. É. Não é? É, sim, é verdade. Com certeza transaria. É... Qual foi a primeira coisa que você pensou em mudar na cara? Eu, por exemplo, fiz uma pesquisa e cheguei a uma lista de prioridades. Dei a prioridade pra minha cara toda. Então, uma coisa que me comandava muito era o meu dente. Aqui não dá pra ver. Meu dente era muito separado. E aí vieram as tais facetas de porcelana, não sei o quê. Falei, é agora, vou colocar essa agora. Aí quando eu fui ver o preço, eu recuei e falei, não, não é agora, é depois. Eu já fiz tudo. Fui pro xectomia, harmonização, fiz preenchimento, fiz coisa do nariz. Eu tentei aumentar meu pênis, não consegui. Aumentar? Não, agora tem um Lola Molusco. É, a gente vai jogar... Como é que é mesmo? Pesca, pesca. Pesca, pesca. Vamos embora. Quando começa a virar, a chuva já vai desabar. Pega essa roupa, deixa o varal. Charlie, explica aqui, por favor. Estou aqui. Ah, desculpa, não estava te vendo. Vai, fala logo, Charlie. Esse jogo é o seguinte. O participante que conseguir tirar mais roupas do varal e colocar no cesto em 20 segundos é o vencedor. Mas isso usando a vara. Ah, que barato. Esse jogo é ótimo. Olha aqui, ô Sérgio, escolhe alguém, por favor, que tenha habilidade de pegar na vara. Aí vamos bater a cabeça aqui, né, gente? Tem muita gente. Então vem. Para. Ah, não. Aí eu vou ter que pegar ele. Não, aí não. Aqui. Qual o problema? Você não está com orgulho de saber pegar na vara? Tem que ter orgulho, porra. É isso mesmo, cacete. Cuidado com a vara. Cuidado com a vara. Não é a vara. Não é a vara. Qual é o nome? Alan. Alan. Sou de Nova Iguaçu, mas vim na caravana de Campo Grande. Tá bom. As pessoas às vezes querem falar da vida, né? Olha aqui, Alan, deixa eu te falar. Desde quando que você pega na vara? Ih, desde pequenininho. Eita, que barato. Parabéns. Obrigada. Fico feliz que você já tem essa habilidade. Realmente, eu estou batendo cabeça para aprender. Jura? Mas eu já aprendi um bom bucado, depois te mostro. Por favor, pega ali a tua vara, por favor. Suel, vem aqui para fazer com a gente. Você entendeu, né, Su? Como é que funciona? Pegou a roupa da corda. Aquela época de Nova Iguaçu, vai chover. Vamos relembrar. Então vamos lá, Walsh. Tá ligado? Um, dois, três, valendo daqui, tá? Vamos lá, foi. Vai, vai, Alan. Pelo amor de Deus, Alan. Vai, Suel. Corre, Suel. Vai, Alan. Suel, corre, Suel. Suel, porra, não vem de Nova Iguaçu, Suel. Alan, não vem de cabulga. Alan. Acabou. Acabou. Ó, empatado. Foi empatada? Foi três para cada um. Ah, não acredito. É, empatou, né? O Alan chegou aqui, meteu uma banca que sabia pegar na... Vem para cá, Alan. Ele não quer largar o negócio. Porra, decepção, cara. Pensei que você fosse chegar aqui com a vara, manusear ela de uma maneira esfuziante. Fazer o quê? Decepcionou. Ficou o quê? Nervoso? Fiquei. E quando você está nervoso, você está com uma... Não, deixa, vai. Deixa o carro. Vai, vai, Alan, vai, vai. Ele não vai ganhar nada, mas é assim. Ele não vai ganhar porra nenhuma, vai dar brilho do céu. Ganhei de novo? Para você, cara. Você está precisando de umas... Eu estava precisando mesmo, cara. Não, é muito importante, na verdade. Você está precisando mesmo. Você vai fechar biscoito. Sim, não, tem que botar roupa também no varal. Para botar roupa, eu viro assim. É melhor. Gente, vamos tirar o... Quando a gente estiver puxando o assunto funcional, é só para tirar o... Na verdade, eu não forra. Pesca essa roupa desse varal, onde que ela venha molhar. Pesca essa roupa desse varal, onde que ela venha molhar. Vamos para o quê? Comercial. Agora é hora de você tomar conta da tua vida. Porque é o momento dos comerciais. É o momento que você sai daí e vai fazer as coisas que tem que fazer. Porque a Tita está perdendo tempo vendo televisão. Porra, um programa de merda desse. Ah, para porra. Então vamos chamar os comerciais. Au, 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 chama os comerciais. Au, 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 chama os comerciais. Comercial no ar. Comercial. A gente vai só dar uma pausinha no comercial. Já já a gente volta, tá? Coisa rápida, fica aí. A nossa produção separou uma foto antiga do Dodô. Para ver se ele mudou muito com o tempo. A gente vai soltar. Solta no telão ali, por favor. É que a gente está fodido no telão. Está imprimido aqui, ó. Eu falo isso todo dia. Gente, você que está em casa, olha o Dodô antes, como era. Faz tempo ainda. Faz tempo, né? Faz. Tu lembra muito a Tina Turner aqui. Foi isso aí que eu falei. Eu falei. Ciro, 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 halo. Ou Ana Maria Black. Ana Maria. Ana Maria Black. Isso é de que momento, Dor? 2008, pode ser? 2010. Quem canta as músicas que você compõe vai direto para o céu. Afinal de contas, as músicas são pa-god. Não, não fui eu que falei essa palhaçada, não. Também não gosto. Está escrito aqui, eu quero que o pessoal de casa veja. Olha aqui, ó. Não é uma invenção minha essa palhaçada. Tem um roteiro. Tá bom? Oi, Wellington. Você que fala comigo. Gosto de futebol? Já tomou bola nas costas? Já tomou bola nas costas? Que papinho de quinta excelência? Eu já fico. Pode só você ir no próximo jogo, Estourando de Quatro. Estourando de Quatro. Rápido, rápido. Vai rápido. Rápido, vem. Rápido, vem. Rápido. Ok, ok. Rápido, vamos dar ritmo no programa. Os participantes terão que usar aqueles capacetes de chifres e com os chifres vão estourar o máximo de bola possível aqui em vinte segundos. De quatro. Entendeu, Dor? Entendi, né? Esse é teu. Sérgio, eu vou escolher alguém, por favor. Ah, não. Ah, não. Não faz o soço de olhar pro lado, não. Olhando de rabo de oz, não. Não é comigo. Não é comigo. Tu é soço, né? A cor do meu batuque tem o toque tem o som da minha voz. Vermelho, vermelhaço, vermelhão, de vermelhuzco, vermelhão. É vermelhão? É vermelhão. É vermelhão. Que barato. Vamos mostrar? Traz a mesa pra botar o pau na mesa. Ah, Dona, é frio. Claro que não. Claro que não. Olha só cara mesmo. É que a gente tem um quadro manja e seu nude. Pode botar, por favor. Qual é o teu nome? José. José. Tá bom, José. Você entendeu como é que faz, né? Você vai ficar de quatro aqui, ó. E vai estourar a bolinha assim com a cabeça. Tá bom? Você vai concorrer com o Dodô. Então, por favor, os dois ficaram de quatro, Dodô. Vem pra cá, José. Vem pra cá. Por favor. Ajoelhado tem que estourar, tem um, dois, três. Foi, vai. Vai, vai. Estoura. Ai, meu Deus. Vai, Mara. Vai, Mara. Eu não. É a bola. Não sou eu não. Ih, 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 ih. Ele caiu. Vai. Perdeu o ar. Agora ele perdeu o ar. É, acabou. 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 Vem cá, Marmelhão. Eu liguei tudo aqui, ó. Caramba, fica assim, fica assim. E aí, Bebê? O que que aconteceu? Tô parecendo uma cabeça de pirão. Ai, tadinho. Ai, meu Deus, o vermelhão se fosse... Coitada, tá todo vermelhão. Ele perdeu o ar. Traz a mesa. Cadê o pedido, Dodô, por favor, Bâmela? Obrigada, viu, Bâmela. Não, imagina, imagina. Hoje, graças a Deus, senhor. Já que é corno, pelo menos tem a louça lavada, né? Dá aqui o... Tira o chifre aqui, por favor, Dodô, que o senhor não vai levar pro show, não. Tira o chifre, por favor. Eu não vai. Gente, vamos tirar o jogo, por favor. Dodô, tá aqui... Dodô vai ter que ficar despeirando tirar isso aqui. Mas eu te pude estourando as mãos. Fica de pude, anda, vai. Mas eu te pude estourando as mãos. Comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Comercial no ar. Ai, que aceita a coceira aqui, ó. Que isso, cara? Porra, tô me coçando, cara. Devo estar de... Desculpa, Dodô, desculpa. Ué, eu devo estar com verme, porra. É normal, cara. Tudo bem, Jafim? Tudo bem? Vou mudar de fazer isso na tua barriga. Você derramou o palmo de antes, caramba. Ele é muito grande, que é citante. Tudo bem? Vamos lá, por favor? Vem que trem. Vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem. Ô, Tandir, muito obrigado por você ter vindo. Ai, pastel, pastelzinho, pastelão. Opa. Ô, que coisa boa, encontrar você aqui. É pastel de fogo, quer dizer, de frango. É mesmo? É frango, é trocante, olha o barulhinho, ó. Tô vendo. Só eu que sei fazer assim. Quebra o dente. É pra comer merda, né, pastinha? Vaza, vaza, Ciro. Vaza, calando. Ô, Tandir, por conta do teu tamanho, você já deu muita cabeçada no lugar errado? Muita. Muita. É, chuveiro, o pé fica pra fora da cama. Salve, ok, ok, ok. Tu joga a bolha há quanto tempo? Joguei 30 anos. Meu Deus do céu, como é que a coisa não veio? Tinha cabelo, né? Tu tinha cabelo. Tinha cabelo. Mas o outro careca continua, né? Porque se nunca cresceu o cabelo, tu não vai falar isso pra mim. Que eu também tenho, eu sei que nunca cresceu. Deixa eu te falar, Tandir, na coisa do vestiário do vôlei, rola aquele momento de, epa, ele é maior que o meu, epa, opa, opa. Rolam uns apelidos. É mesmo? É. Tinha alguém em três pernas da seleção brasileira? Com certeza. A gente pode falar pro Brasil? Melhor não. Ok, entendi. No vôlei, caiu na rede, é ponto. Mas depois de um almoço na família no domingo, caiu na rede, é sono? É sono. E depois de um soninho da tarde, você dá aquela transada, é bom? Gostou? Também, claro. Tem horas? Tem horas pra transar? Não, eu tenho. Geralmente eu transo amanhã, ou à noite, ou às vezes de madrugada. De tarde eu não gosto. Não? Não, não gosto. Por quê? Tô com a barriga cheia. Esque... Já tem? Oi, só um sustinho, Tandir. Eles não percebem que a gente tá batendo um gato. Não, 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 presta atenção, now is the moment when the people sing beautiful music. Tá, o quê? Cursinho de inglês? Girl, bolsa? Ah, papo. Não, 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 eu tô estudando porque eu não quero passar vergonha no The Game de agora, que é o Embromoquê. Ah, então tá, vai se fuder. É, olha aqui. Vamos começar agora o jogo Embromoquê. Ok, muito obrigado. Tandir, senta aqui comigo, por favor. Vamos ali? A gente vai escolher uma pessoa. O Charles vai explicar esse jogo. Senta aqui. Ele é muito alto. Parece o quê? Eu tenho vontade de subir nas costas dele. Tem altura, mas não tem cabelo, né? Os concorrentes vão cantar as músicas que aparecerem aqui. nesse telão em inglês. A melhor voz vai ganhar um brinde horroroso. Sérgio, por favor, escolha alguém que entende de língua, por favor. Por favor. Não faz uma maluca, né? É, tá. Você levanta. Eu já vou ir falar contigo, tá bom? Não tô estudando essa voz. Eu sou uma entrevista ao pessoal aqui, tudo bom? E me puxando a brisinha, porque deixa eu aparecer, tudo bom? Tudo bom? Vou começar a conversar com o teu nome? Duane. Ok, Duane, não quero mais falar contigo. Que isso, jefe? Não, não rendeu, não rendeu. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Epa, que mamilão gostoso, tudo bem? Vamos pegar pra frente. Qual é o teu nome? Michael. Michael, fala um pouquinho mais alto, Michael. Michael. Michael, você vem de onde, Michael? Sou de Petrópolis. Ele é muito alto. Opa, tudo bom, cara? Como é que você tá? Tô muito bem. Porra, tá muito bem, né? Que barato. O teu nome? Bruno. Bruno. Isso. Bruno vem de onde? Xerém. Opa, cara. Tira a mão na barriga, que foi? Tá grávido? Não. A gente vai cantar agora, tá? Um pouquinho, tá? Vou começar com você, tá bom? Tá bom que tá com a mão na barriga? A gente vai aproveitar pra... Não faz feio, não. Tá bom? Porque a gente tá no programa, não tá de bobeira, tá? 47 minutos de introdução. Podia ter editado, né? Vai começar no Yeah. Agora! Eu vou começar. Ela tá cantando? Ele tá cantando. Ele tá murmurando. Não, peraí, ok. Estilo de dança tem. Estilo da dança ele tem. Pelo amor, tu saiu lá da porta da prateia pra vir pro campo. Gratidão, viu? Não, fica aqui esperando pra ver se o Tante vai ter a caridade de botar em você, porque eu realmente achei uma merda. Eu esqueci teu nome, porque foi a primeira que eu perguntei e esqueci. Duayne. Duayne. Ela é fofa, né? Você é muito fofinha mesmo. Duayne, por favor, é a tua vez. Pode soltar a música, por favor, Duayne. Duayne, se entrega. Canta melhor do que o anterior. Que ele, sinceramente, a merda que ele fez. Música bonita. Ele escolheu uma música lenta. Vai começar, Duayne! My Morning? Só fica no My Morning. My Morning. Canta melhor do que o do do que! Música bonita. Vai que denomou. Eu pedi pra drone, por favor. Wanna fight for la 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 Ok, obrigada. Não, bate a palma pra ela. Achei que ela se esforçou. Vamos ver se agora? Agora é a vez do poste e passar vergonha, vamos lá. Não, não fala assim, não. Você tá com uma altura ótima. Pra fazer amor, é ótimo. Não sei me lembro. Olha! Ele não lê, não? Ai, que fofo. Agora, hein? Vai subir. É agora, vai. Sim, vai, vai. Sim, vai, vai. Ai, que fofo. For you. Don't talk like me. I can't lie. I'm in a way down for me. Quero você aqui pertinho de mim. A grandeza, rapaz. É legal, gente. Nossa, muito criativo. Tand, eu não vou falar para não falar que está puxando os tacos de alguém. Então, por favor, você pode escolher qual dos três você acha melhor. Eu vou junto com a galera, que eu acho que eles aplaudiram mais. Número 3. Vitorioso, hein? Que barato você sair desse jogo. Um jogo tão difícil. Olha aqui, a gente tem um CD, viu? Acho que eu ia falar. Vou pegar uma bebidinha, né? Obrigada, Pamela. Isso daqui é um CD virgem, tá? Para você estourar nas paradas. O buraco já está aqui. Eita, mas tem um buraquinho bem fechadinho. Se tu ver quando não está virgem, eu vou te mostrar. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão perdendo, né? É o segundo lugar. Não, é que é prêmio de segundo lugar. Prêmio de segundo lugar é uma... Olha que a gente está com esse microfone aqui na mão para varar em outro lugar. Parabéns, viu? Eu estava torcendo para ele. Que barato, viu? Prestou? Não, prestou pra caramba. Eita, porra. Vai, vai lá. Parabéns, viu? Que legal, que legal. Gente, é para tirar o jogo. O tanto está aqui. Aí a gente fica demorando. Eu estou enrolando para poder... Porra, Renan! Vem pra cá. Vem com a gente. Obrigado, viu? Vamos falar com você rapidinho, tá? Estamos chegando nesse momento onde você pode se transformar. Você é um indivíduo ser humano dentro de você próprio. Dentro de você e da planeta água, que agora é planeta Terra. O momento transformação. Vai transformar. Como vai ficar? O que já está ruim ainda pode piorar. Vem, gatinha. Ela está toda assim. Não sei se eu vou, não sei se eu fio. Jogou o óculos falando, não vai roubar nada de você não, mulher. E está dando o celular na mão da outra. Essa minha senhora rouba aí. Que cacete. Escolheram ela, ela jogou o óculos, depois jogou o celular. É, ficou com medo da... Que loucura. Tu está achando que achei o quê? Tudo bom? Tudo bom. Como é que você está, amor? Estou bem. Qual é o teu nome? Lidiane. Lidiane de onde? Xerém. Que legal, que legal. Não, não está para o dia não. Já para o dia é a primeira vez. Você está feliz com você mesma? Ou você quer só uma melhoria? Você quer uma completa transformação? Você acha que você não precisa de uma completa transformação? Somente um detalhe? Fala um pouco do que você está pretendendo desse programa. Ok. Demorou muito. Vai lá para o momento transformação. Está muito lento, hein? Xer, sinceramente. Não, nós vamos... Corra. É impresso, a gente escolhe os pessoal. Sinceramente, Tand. A nossa produção separou uma foto aqui antiga do Tand, tá? E a gente vai soltar no telão. Solta no telão. Mentira, não tem telão que a gente está fodido. É foda. Eu falo isso sempre, mas a gente está tão na merda que eu não sei criatividade para as piadas e não contratam um roteirista, eu tenho que fazer as mesmas. Olha aqui, Tand. Meu Deus. Meu Deus, Tand. Você não tinha cabelo nessa época, né? Muito. Aqui, nessa época aí você foi antes da fama, sem dúvida, né? Isso. Você tinha dificuldade de se comunicar com as pessoas porque o teu celular era pré-pago? Com certeza. Mentira que nessa época eu não tinha celular. Você já sofreu um assalto de primeiro grau porque tu descobriu que o assaltante fez primeiro grau contigo? Ai, ai. Eu já sofria. Eu já sofri um assalto de quinta porque nós dois paramos na quinta série. Como você conseguiu seu sucesso todo depois da quinta? Você só fez até a quinta. Aham. E a sua habilidade com as línguas... É porque na sexta eu estava nu. Eu no meu corpo. O Tandiasu quer me pegar, mas eu não dei mole, não. Lá na quadra ele pode, aqui não. Aqui não. A hora do comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Comercial do ar. Fica à vontade. Fica à vontade. Fica à vontade. Não, não, tá tudo. Eu vou comer meu pastel. Obrigado. Ok, eu vou rapidinho. Lanja, beleza, parceiro? Valeu. Muito feliz que você tá aqui. Eu que tô feliz. Não, quem tá feliz sou eu. Eu que tô. Não, eu que tô. Então estamos. Nossa, tu tem um olhar gostoso, né, mulher? Para. Gente, então vamos chamar ao quadro Vem Que Trem. Oba, obrigado. Eu vou só tirar esse ventilador. Meu Deus do céu, eles botaram um elástico do ventilador pra tirar do teu Cruz. Ah, rapera, quem inventou esse daqui, ó? Foi a produção, né, pô? Vocês só fazem merda, né, cara? Desculpa, amanhã tem sete que não estão mais aqui. Não, eu demito mesmo, sem o menor problema. Deixa eu te falar uma coisa, pequena Lu. É, tu é de Minas, né? Sou mineirinha. Aham. Agora tu tá rica, famosa, mas você já pensou em abrir teu próprio negócio de pão de queijo, né? Já. E aí o nome poderia ser o quê? Alô Pão de Queijo ou Pão de Lô? Tem outros nomes também que eu não preciso falar agora, né? Por que não? Em público não dá. Eu gosto de fazer tudo em público. O que tu mais perdeu na vida? Guarda chuva em ônibus, pé de meia na máquina de lavar ou a dignidade depois de umas caipirinhas? Dignidade todo dia. Antes de ontem mesmo eu perdi. Pode dizer com a gente? Eu perdi, eu perdi. Eu perco toda vez que eu bebo. Igual antes de ontem eu fui pra trabalhar. Quando eu vi eu tava dando trabalho pros outros, mas é isso. É isso. Tu é formada em psicologia, né? É verdade que quando o pobre tem problema de cabeça geralmente é piolho? Essa, essa é, é, eu acho. Eu já tive piolho, chato, lêndia e caspa. É? Eu já fiz, já fiz. Pô, isso antes eu tava falando com ela no meio do papo que a gente vai conversando. Vamos logo pro quadro que o tempo de estúdio é caro, né? Só quero fazer, só um instantinho, porque na loja eu já volto. Antes eu só quero fazer uma pequena cobrança ao vivo e eu vou fazer ela cantando. Vai me pagar garota, passou da tua conta, gastou tudo em roupa. Eu tava de boa, tô pedindo esmola, me paga agora, agora, agora. É só uma homenagem a você que eu sei que tá da rede social, tá bom? Agora que a gente tem, eu não sei o que que a gente tem. Se vocês não me falam, eu não sei o que que é o próximo quadro, meu amorzinho. Não, vai tomar você direção. Não vai querer pagar moral na frente da prata... Vai você! Na frente da pequena loja... No teu! O quadro Boleto da Sorte! Primeiro o Charlie tem que explicar. Então explica, que é um jogo tão patético que pra mim não precisava explicar. Pois é, ali naquele escaninho tem vários boletos. Uns pagos, outros não pagos, tá? Os participantes terão 15 segundos para pegar o máximo de boletos pagos ali. Aquele que pegar mais é o vencedor. Ê, que alegria! Ê, que coisa boa! Eu não sei quem inventa as porras desse jogo daqui. Ô, Sérgio, escolha alguém que realmente nunca tá sozinho, porque sempre tem a visita do boleto, por favor. Two Peoples? Two Peoples. Two Peoples. Vem cá. Eita, dá na renda. Que bonita! Vem cá, já vem. Fala com elas daqui. Tudo bom, amor? Vem cá, fica aqui. Ele tá perdidinha, tá rodando, tá louca. Tudo bom? Qual o seu nome? Tudo bom, Isabel. Fala um pouquinho mais alto, Isabel. Isabel. Isabel, você vem de onde, Isabel? De Campo Grande. Ah, que barato, adoro Campo Grande. É, muito bom. Por que que você riu? O homem de casa pra chegar aqui tá rindo de casa. Não vai falar mal de Campo Grande, não, que eu vim de lá. E você trabalha com o quê? Não precisa falar. Não importa, porque se tá aqui, não tá trabalhando, né? Nossa, ela veio toda na renda. Pelo menos em algum lugar, tu tem renda sobrando. Porque na conta bancária eu sei que tá na merda. É, qual teu nome? Daiane. Daiane, que barato. Olha aqui, Daiane. Então vamos ficar, por favor, aqui, ó. Vamos posicionar, vem cá. Posiciona ali, por favor, Daiane. Tá bom, Daiane? Daiane tá muito perdidona, hein, Daiane? Tá perdida, tá perdida. Ó, é uma de cada vez. Desculpa, viu, pequena louca? Vai uma, depois vai outra. É, a Daiane veio muito louca. Já! Vai! Vai destruir o negócio. Vai, Daiane, vai correr, Daiane. Vai! Ela é muito... Vai, Daiane, corre, mulher! Vai, mulher! Vai, mulher! Vai tu, mulher! Atenção! Acabou! 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 Fica quietinho agora aqui. Atenção! Vai! Vai! Um de cada vez. Eu já tinha acabado com esse tempo, sinceramente. Acabou! Acabou! Acabou? Quem ganhou o exército? Aqui, ó. Ela pegou três pagos. Daiane perdeu. Pegou dois. Tu pegou dois? Tá querendo... Ah, não, tá errado. Peraí. Ela ainda quer discutir. Ela pegou só dois. Ela quer discutir, Jeffinha. Ela foi toda cagada se correndo devagarzinho assim. Ela vai querer discutir. Vai, Pamela. Não, por favor. Ela perdeu, então vaza, né, Daiane? Ela não tá conformada. Daiane, amor, pode voltar. Olha lá. Ela vai desfilando. Ela tá achando que ela tá onde, hein? Desculpa, tá? Aqui seu brinde, viu? Vai com Deus, tá? Um pouquinho da sorte, tá bom? Muito obrigada. Gostou? Gostei. Gostou sim. Gostei. Adorei. Elas são muito loucas. O pessoal vem pra participar do jogo e não presta atenção. Eu não tô com paciência. Gente, eu tô enrolando aqui pra poder tirar o jogo. Você sabe que tem que tirar o jogo. A internet. Tem supermercado. A internet. Tem ação pro pet. Tudo nobre. As diferenças entre o pagode e o samba são um chifre tomado, um relacionamento terminado e um lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê bem encaixado? É aquela resposta que é mais ou menos as três, né? Um lê-lê-lê bem encaixado. Em alguns casos, um chifre tomado. E o outro, qual é mesmo? Nem eu lembro, porra. Eu tava lendo, Dudu. É isso aí mesmo, rapaz. Dudu, essas porra que eles escrevem eu só leio porque eu sei que é tanta merda. Agora que tu tá cheio das correntes, a gente dá pra ver de longe que é ouro porque eu tenho essa consciência e é Dudu nobre. Mas quando tu tava na merda e era o Dudu pobre, a única corrente que tu tinha era a corrente da bicicleta? Olha, nem da bicicleta, querido. Tu não tinha bicicleta? Não, nunca fui muito de atleta não, essas coisas não. Andava de 638 mesmo. 638, eu conheço. 433, 494. 433 é Vila Isabel Lebron? Esse aí mesmo, 298. 298, esse eu não conheço. Acari, Praça da Tiradentes. Esse tá na merda mesmo. É burro. Começou a melhorar, rapaz, quando eu fiz um samba dentro do 638. Um belo dia eu tô lá tocando um samba, comecei a improvisar e entrou uma menina. Aham, tá entendendo. E aí comecei a fazer um samba pra menina quando a gente chegou na prancha. Isso é samba? Também. Tô botando uma coisa pra ser meio estranho. De leve é que cada qual com seus problemas, né? Cada um com seu, cada um. Cada um toca o cavalo que ele conhece. Nossa, eu toquei muito samba, eita! E aí comecei a fazer um samba, coisa e tal, pra menina. Quando a gente chegou na Praça de São Espena, o ônibus inteiro tava tocando samba. A gente pode falar que samba é esse? Que você contou uma história longa. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Faz assim que eu possa até me apaixonar. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Não faz assim que eu possa até me apaixonar. Gosto que me roxo no rabo de saia. Era o carinho que era o cafuné. Isso todo é corte, eu tiro cinco. Cego. Vem me dar um chá. Vem se quiser. Se o seu M é lixo. Tá sério. Esconde o mistério que eu vou. Vai você, pitãozinho. Vai logo um chá. Mesmo que eu quero chegar. Pra me maltratar. É. Eu não peguei. O que você vai falar, Wellington? Com licença. Agora eu tava no meio do papo que a gente vai chamar porra. Não, porque você tá prolongando, prolongando. Não tem problema é a próxima atração. Tampa a boca e chama a próxima. Ah, tem joguinho agora? Porra, vou parar a conversa com um convidado pra fazer o joguinho de merda. Ele tá me chamando. Então, vamos chamar a porra do jogo. Cadê o meu pote, Neide? Cadê, Neide? Cadê meu pote? Meu pote, meu pote, meu pote, meu pote, meu pote. Gente, um pouquinho mais rápido. Tem hora, tem show. Cadê meu pote, meu pote, meu pote. Obrigada. Porra, fizeram uma musiquinha de merda pra bater, porra ai. Eu interrompo a entrevista com Dudu Nobre. Ah, puta merda. Ô, Charles, explica o jogo, por favor, Dudu. Bom, nesse jogo lastimável, os participantes vão ter que encaixar o maior número de tampa no pote em 30 segundos. Aquele que conseguir essa façanha ganha. Ei, que legal, que bacana. Tu tá recebendo, hein, seu puto, pra falar que isso é má vontade, hein, seu cretino. Ô, Sérgio, por favor, escolhe duas pessoas que roubam a pote na festa, por favor. Ó, tem uma galera aqui, Jeffy, que tem caras que ficam o dia inteiro em casa sem comer pra fazer estrago no bufê. E ainda leva pra casa. Vem cá, vem comigo. Congela, tá, gente, quando levar no bufê, porque o catupiry da coxinha estraga muito rápido. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui atrás, vem, vem. Anda logo que você vai passar. Gente, televisão é dinheiro, vamos lá, tá desfilando. Ele não tá entendendo qual é o tempo da televisão. Ele vai participar ali, aqui, desfilando. Ah, gente, fica aqui. Vocês entenderam já como é que funciona o jogo, né? Ok, tempo. Vai. Um pouquinho mais rápido, hein, gente? Pelo amor de Deus. É pra enfiar a tampa no pó. Vocês têm 30 segundos. Ela botou em cima e ela tá achando que já funcionou. Ok. Acabou. Parou. Parou. O que é que ela falou? Não. Tu tá achando que tu tá falando com quem, mano? É ruim. Olha aqui. Quem ganhou? Eu não sei. Ele conseguiu três. Três. Então, quem ganhou? Ele. Não. Essa mulher tá com alguma entidade. Não, vai, vai. Vambora. Eu tô com medo dela. Olha o brinde. Eu tô com medo dela. Gente, isso daqui... Obrigado. Querido, seu brinde, tá? Seu brinde. Tereza Cristina, tua mãe te deu esse nome porque pobre adorava um nome composto ou porque ela curtiu uma promoção 2-1, um filho, dois nomes? Eu acho que é o nome composto. Aham, ela gosta. Gostava desse nome. Usa um nome que nunca usa, na verdade. Aham, todo mundo te chama de Tereza ou Cristina. Cristina. Cristina? Então, eu tô errado, que eu falei Tereza. Não, Tereza é só trabalho e faculdade, colégio. Aham, posso chipar os dois nomes? Chamar de tecre? Tu já cortou o bife duro no prato e depois teve que buscar os arroz porque voou tudo? Muito, muito, muito. E é pior que não é garfo de praja, digo, nada, tu cortava no... Então, na primeira, quando o arroz espalha, você já pega o bife e come na mãozinha, assim. Com certeza, pega o arrozinho assim, ó, caca e vai comendo. Mas agora tu tá bem, né, Tere? Essa pergunta a gente não pode fazer no Brasil, se você tá bem. Você tem que encontrar a pessoa e falar, e aí? Entendeu, né, o que você tá fazendo, né? Vamos agora pro jogo, tem um momento do jogo. O que que foi? Oi, China. O que que é, China? É, porque tu tá dormindo no ponto, Jeffinho. Tem que sair, tem que pegar o jogo. Tá todo mundo já dormindo no ponto, tá bom? Abre a porta, piloto. Motorista, preciso te dizer, o botão tá quebrado, para que eu quero descer, o meu ponto é aquele lá atrás. Charles, explica pra gente, por favor, e pra Tecre, como é que funciona. Tecre? Tereza Cristina, eu chipei os dois nomes. Ele tá forçando esse Tecre. Esse jogo muito animado, os participantes terão que ir puxando essas cordinhas aqui, até descobrir qual a campainha que tá funcionando. Aquela campainha, que tocar primeiro, ganha. Ei, que alegria. Ei, que dinâmico. Tu entendeu, Teco, como é que funciona? Mas como é que eu sei que não é roubado? Não, vai tocar, vai fazer. Faz o som aí pra Tereza ouvir, por favor. Ele não me obedece, ele faz quando ele quer. Eu não tenho menor moral nessa porra, Tereza. Alguém com cara de ponto G, por favor. Que isso, Jeffinho? É ponto ganho, deixa de ser maldoso, tá? Pode pegar, por favor. One people? One people, por favor. Ah, vamos aqui, gatinho. Ah, não acredito. Ah, que não acredito. Tu vem com essa blusa, coisa mais linda, com uma coisa de uma manga toda babadeira. Olha, que graça. Dani. Oi, fala um pouquinho mais alto com a da máscara, Ben. Dani! Tu vem de onde, mulher? Campo Grande. Eita porra! Eu adoro Campo Grande. Mentira. Por que eu não posso gostar de Campo Grande? Duvido. Porque eu adoro boiuna. Sério mesmo? Sério mesmo. Eu amo, nasci lá. Nasceu lá? Eu perdi a virgindade. Vai lá, vai, vai, vai. Vai ali atrás, por favor, Benny. É, ó. Um, dois, três, foi valendo, foi. Uma de cada vez. Vai, Tereza. Você já foi? Você. Você vai. Pode ser aleatório, não precisa ser na ordem não, tá? É, escolhe qualquer corda e porra. Vai, vai. Vai, Benny. Vai, Tereza. Ela vai quebrar o negócio. Vai, Denny. Vai, Tereza. Vai, Denny. Perdeu, Denny, perdeu. A gente perdeu, a gente volta pro lugar. Volta, volta. Ela tá completamente louca, ela é abusada. Abordona. Por favor, Pamela, aqui, Tereza, por favor. Eu ganhei? É isso mesmo, é um pé de cadeira quebrado. É isso. Vai que tá sem perna de uma mesa e tá com vergonha de falar, já toma a tua. Tá bom? Senta lá, fica com Deus. Gente, vamos tirar o jogo. Eu só tava conversando com a Tereza pra poder enrolar, pra dar tempo de tirar a porra do show. E me quem tirou, meu Deus? Eu vou ter que me expressar na frente da Tereza, Cristina. Agora é o momento que eu viro fada madrinha. Não, não sou Angélica, mas você vai poder virar a fada bela, porque é o momento transformação. Vai transformar, como vai ficar? O que já tá ruim ainda pode piorar. Uma cinderela, por favor. Tem gata borralheira. Não, não fala assim dos pessoal também, não, tá bom? Vamos se transformar? Vamos lá. Não, o que já leva... Tudo bom, filha? Tudo bem? Qual é o teu nome? Rose. Rose, tá feliz que vai transformar ou você tava feliz que eu sou... Preciso. Não fala assim, não. Cadê o empoderamento da mulher? Por favor. Não faz isso, não. Você vai se transformar pra melhorar o que já é bom. Não pensa que tá ruim assim, não. Leva ela lá, por favor, a transformação, tá bom? É pra cá, é pra cá. Não é pra lá. Ela vai indo onde ela quer. Ela quer deixar o celular. Ela saiu, foi indo pra trás, como se fosse o celular. Eles acham que eles dirigem o programa. Ela foi... Foi você sim, diretor, que escolheu... Vai você, vai tomar no teu. Desculpa, porque ele acha que vai mandar em mim, em mim não vai não, Tereza. Em mim não. Olha só, gente. A produção, inclusive, separou uma foto sua, antiga, tá? E aí, vamos ver se mudou muito. Solta no telão, por favor, a foto da... Não tem telão não, Jefinho. Impressão sua. Tu toca meu texto aqui. A produção tá na merda. A gente só tem assim mesmo. Vou mostrar pro pessoal de casa, como Tereza antes, por favor. Aqui, Tereza, vem aí. De que momento essa foto, Tê? Essa foto aqui, sou eu tentando tocar pandeiro, não aprendi até hoje. Ah, é? Você não toca instrumentos, não? Eu toco terror nas pessoas. Ó, esse aqui é 1998, foi quando eu comecei a cantar. E esse aqui já é 2000 e pouquinho, no Centro Cultural Carioca, lá na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro. Meu Deus, tu tem uma história vasta, Tereza Cristina. Sim, amor. Mulher, tu não me falou nada. Eu sou velha, eu sou experiente. Com certeza. Antes da fama, tu já tocou em barzinho de dia pra garantir o almoço? E depois repetiu só pra garantir a janta? Não. Eu cantava direto no bar Semente, à noite, todo sábado, na Lapa. Isso aqui é no Semente, ó. Caramba, eu já fui lá no Semente, uma ocasião. Não, fiz uma suruba no banheiro. Tô zoando, não fez, não. Gente, só cabia um naquele banheiro. Como é que você conseguiu fazer isso? A suruba é a mão que tá juntinho. A gente vai até falar de jogo, pra não entrar nesse momento agora. A gente vai pro jogo Pesca, Pesca. O tempo começa a virar, a chuva já vai de sabar. Mas que essa roupa adesivará, antes que ela venha a molhar. Mas que essa roupa adesivará, antes que ela venha a molhar. Ok, ok. Charlie, por favor, explica o jogo, por favor, pra Tereza, pros pessoal. Nesse jogo, deveras animado, os participantes terão 20 segundos pra tentar recolher o maior número de roupas e colocar nos cestos. Mas isso usando a vara. Aquele que conseguir essa façanha é o vencedor. E que legal. Olha só, olha só. Sérgio, escolhe, por favor, um participante que vai disputar com a Tereza. É o jogo de pegar com a vara? É esse pegar com a vara. Quem sabe pegar com a vara? Não vai brincar, não, Denis. Ela brincou, Denis. Ela tá aqui. Ai, me chama, me chama. Não, vamos. Denis Balonese. Vamos você agora, comigo? Vamos, pegar com a vara lá. Cadê a animação, amor? Que você veio pro programa de auditório. Cadê a animação? Eu, hein? Com uma preguiça de fazer as coisas que tu tá, hein, mulher? Qual é o teu nome? Fernanda. Fernanda, tu é preguiçosa a vida inteira assim? Tu é casada? Não, não sou. Quanto tempo? 13 anos. E tu tem essa preguiça também de fazer amor? Claro que não, né? Nossa, então faz direito aqui a brincadeira. Tereza, por favor, joga aqui por nós. Toma, segura a vara. Uma vara pra você, uma vara pra Tereza. Um, dois, três e foi, vai Leandro, foi, 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 vai. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Tereza, pega logo, Tereza, vai. Joga aqui. Vai, Tereza. Vai, pega outra. Vai, vai. Grande a preguiçosa, Tereza. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Vai, Tereza. Pega no chão também. Tereza, vai. Isso, Tereza. Vai, Tereza. Acabou. 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 Vai, Tereza, mulher. Vai, tu vem pra cá, arrumar tumulto com a convidada, mulher. Não rouba, não. Não rouba. Solta a vara. Solta a vara. E ela quer ficar com a vara. Ela quer levar a vara embora pra cá. Meu Deus do céu, mulher. Completamente louca. Tá louca. Vamos lá, vamos. A Tereza ganhou, não tem nem o que falar. Ela tá completamente louca, Dennis. Puto. Cadê o brinde dela? Olha aqui, Fá. Três versões. Deixa eu mostrar pra dona de casa, pra ela ver. Fabiana. Olha. Fazendo a modelete. Foto beleza. Olha essa, Fabi. Todo mundo tem essa, tá? Nossa, ela na árvore fazendo a onça. Tieta, tieta. Olha a Tieta, querendo fazer a juma de Pantanal. De que momento que é isso, Fá? Eu acho que eu tinha aqui uns 17 pra 18 anos por aí. Tu já participou da dança dos famosos? Não, é uma pergunta, é uma afirmação, porque acompanha tua carreira. Mas, antigamente, a dança que você participava era a dança das cadeiras pra conseguir sentar dentro do ônibus? Ou tu nunca foi te pegar ônibus? Tu já foi abastada desde pequenina? Não, já peguei. Já peguei ônibus, pegava. C.D.U. Caxangá pra ir pra escola. Peguei muito em Recife. C.D. Caxangá? C.D.U. Caxangá. C.D.U. Caxangá. Barro Macaxeira. Peguei muito em Recife também. Você apresentou o programa Se Joga, mas, antigamente, o que você se jogava era na promoção de roupa da feirinha? Adoro uma roupa de feirinha, adoro artesanatos. Quando você pega uma peça dessas de banca, assim, tu não tem medo de pegar a bicheira na... Eu não. Eu vou começar a pensar. Não, porque a gente joga logo, mata logo. Joga um álcool, dá três soprinhos. É bom que a gente agora anda com álcool gel, né? É, meu filho. Bateu, jogou um negócio, tá tudo certo. Nossa, mãe, comprei uma cueca numa banca. Tem tanta coisa que a gente pega a bicheira. O quê? Tem tanta coisa por aí dando bicheira. Aquele não é roupa é o de menos. Oh, eu tô cheio de bicheira. Recentemente, você fez o filme O Lucy Craig vai pra Marte, que eu amei, tá? Queria falar pra tu. Quando tu fica chateada, já mandou muita gente tomar nos Anel de Saturno? Já. Não vou mentir, já mandei sim. Tá certo. Já mandei. Também tem muita gente que tem vontade de ir pra Marte e não voltar nunca mais mesmo. Tem muita gente. Vamos falar de nome? É famoso? Joga na... Desse ano não vai ser, não. Ô, gente, hoje em dia, achar metade da laranja é mole. É só você dar um match no aplicativo e tá resolvido. Agora, dificilmente você achar a tampa dos potes quando tu empresta. Cadê meu pote, Neide? Oh, Neide! Estão lentos, hein, gente? Oh, Neide! Cadê meu pote? Ok, obrigado. Os participantes terão 30 segundos para tentar achar a tampa certa do pote. Aquele que conseguir casar mais pote com tampa ganha. Eh, que legal. Eh, que dinâmico. Eh, que brilhante. Tu tá recebendo, hein, seu puto. Pra ficar desse mau humor, hein. Ô, Sérgio, acha alguém com cara de pote? Qualquer pessoa, vai. O cara pode deixar. Vem cá. Vem, vem, vem. Vamos brincar lá. Vem. Ai, eu adorei. Eu adorei. Ai, eu tava ficando feliz de pegar. Ai, eu tô muito feliz de você ver. Como é teu nome? Ramon. Ah, Ramon, como é que você vem de onde? De Campo Grande? Ok, não precisa gritar. Ah, não. Tem que gritar assim. É, dá um grito aqui, Ramon. De Campo Grande. Já me arrependi. Não, não. Não, só foi de Campo Grande. Vem pra cá. Falar com a Fabi. Brincar com a Fabi. Tá bom, Ramon. Um, dois, três. Vai, Leandro, foi. Peraí, Jó. Peraí, 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 poxa. Não, não. Vai, vai, vai. Eu não quero mais. Não quero mais. Não quero mais. Não, Ramon. É 30 segundos. Vai, Ramon. Não dá mole, não, porra. Pega o outro. Vai, Fabiana. Caraca, tudo na porra, não. Vai, Fabiana. Vai, Fabiana. Acabou. 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 Quantos foram? Três aí? Três. Ah, porra, de novo? Não. Isso aqui foi uma bagunça. Caiu certinho aqui, ó. Caiu certinho? Isso aqui foi... Chugou no suje, Ramon? Na frente da Fabiana? Isso aqui tá na minha mão. Tu vim de Big Field pra tu vir fazer mentira aqui, poxa? Não, Ramon. Tentou roubar da convidada. Pois tem, por favor. Que isso, porra, Ramon. Que isso, porra, Ramon. Tava a frisão de tu, porra. Pensei que fosse transar contigo. Não, Belo. Não, que isso. Porra, Ramon. Que vacilo. Não tem perder. Na vida não tem perder. Vai botar um frio. Toma, Ramon. Toma, tu. Querendo passar perto. Leva pra tua casa. Mas vai levar sem tanta. Olha... Eu vou adorar. Isso é pegado, eu gosto. Adoro embalagem. Ah, que gracinha. Fabi, gostou? Eu gosto. A gente imprimiu com uma logo... Gente, vamos tirar o jogo que foi na frente da Fabiana. Vamos tentar manter uma organização. Esse não era o combinado? No dia da Fabiana, eu não quero uma merda acontecendo. Ai, cacete. Tô cansado já. Não tô cansado. A gente precisa faturar, inclusive, nesse momento. É o momento do comercial. Au, au, au. Chama o comercial. Au, au, au. Chama o comercial. Au, au, au. Ok. Comercial no ar. É, 5 minutos de comercial. Eu tava rapidamente ali. Só urinar rapidamente. Faço um álcool gel. Volto pra falar contigo sem te tocar. Porque a minha mão vai ter... É... Tudo bom, Liv? Muito obrigado por você ter vindo, viu, cara? Graças a Deus. Muito feliz. Obrigado pelo convite. Não, obrigado a você, cara. Tamo junto. Tamo que dente branco. Vontade de lamber teus dentes. Olha só. Agora que tu tá famoso, cara. Aquele vizinho que furava tua bola quando caía no quintal dele. Agora enche a tua bola e ainda te pede uma selfie? Opa, é desse jeito. E fala que era meu amigo de infância ainda. As pessoas falam, né? É, é normal, normal. Quer mandar um recado pros pessoal? Cretino, interesseiro. Já mandei pro teu vizinho. Obrigado, obrigado. Nada, eu sou muito gente boa. O funk do Rio é conhecido pela sacanagem e o funk de São Paulo pela ostentação. Por que a gente não junta os dois e ostenta a sacanagem? Boa! Dá pra falar de carro e falar que a gente transa dentro do carro. Tu já transou dentro do carro? Não, isso é... Não pode falar? Isso é muito íntimo, é lógico. Olha aqui, ô... Tu já foi muito, muito, muito pobre que a tua geladeira era do signo de aquário? Só tinha água? Só uma garrafa d'água, só uma garrafa d'água. Tu teve esse momento, cara? Ah, normal. Momentinho da vida, né? Todo mundo, né? No momentinho da vida, né? Que nós passamos o perrequinho é pra desfortificar, deixar mais forte, né? Que bonito, hein? Mas se eu fui pobre eu nem lembro. Esse cordão é de ouro, né? Graças a Deus, né? Não adianta invejar você que tá deschapeado. Aliás, tu teve aqueles cordão que tu tinha que esfregar com pasta de dente pra poder ficar brilhoso? Tu lembra de hoje? Tu já teve, hein? O meu eu pagava 15 conto e o bagulho parecia ouro. É mesmo? Mas o que tu pagava? 15,10 conto? Não, às vezes eu comprava uns pingentes, tipo um crucifixo. Amava muito cordão, né? Amava mesmo? 8,99. Foi o cordão mais caro que eu já paguei na vida. Sério, pô. Sério. É... O que foi, Wellington? Você quer falar? Não, não... Desculpa, é porque essa noite eu tive um sonho muito estranho. Ah, tá de sacanagem. É sério. Fala de sonho, na hora que eu tô falando com o Livinho, porra. Mas é que eu sonhei que eu tava botando um ovo. Agora eu entendo o porquê daquela expressão, a galinha chorou. Agora se fosse comigo, cara, quem ia chorar o ovo. Por isso que a gente vai chamar agora o quadro, o ovo que a galinha... Não, como é que é? A galinha... Aproveita a promoção, tá barato, tá pressão. São 10 reais da cartela, 30 ovos. O cliente gostou, a galinha chorou. Que bonitinha a coreografia deles. Ah, pá, porra. Ô, Charlie, explica o jogo, por favor, pro pessoal e pro Livinho. Em 30 segundos, os participantes terão que preencher e empilhar aquelas cartelas de ovos ali. Quem conseguir pegar mais ovos, ganha. Ê, que excitante. Dá pra merda, Charlie. Tá dando uma má vontade pra falar a porra do jogo. A moeta tá demitida. Olha aqui, ô, Sérgio, escolha alguém que tem habilidade de esconder o ovo. O olhinho brilhando aqui querendo brincar. Vem, vamos lá. Ah, coisa maravilhosa. Livinho, por favor, joga com a gente esse. Você compete com ela, por favor. Por favor, vem cá. Você fica aqui, por favor, Livinho. Que eu vou... Tudo bom, amor? Como é que você tá? Fala um pouco mais alto, cadê a máscara? Alessandra. Oi, Alessandra. Alessandra não tinha perguntado o teu nome, não. Eu só falei pra tu falar. Eita, porra. Você vem de onde? Pra Vuna. Pra Vuna, aê! Porra, a Pavuna é um dos melhores bairros pra se morar. Não ri, não. Que eu vim de lá, hein. Trinta segundos. Foi. Um, dois, três, valendo. Vai, Alessandra. Não dá mole pro Livinho, não, porra. Mostra o poderamento da mulher, Alessandra. Vai, Alessandra. Não dá mole também não, Alessandra. Porra. Mostra o que é pro Melec Pirol, Alessandra. Que eu subi nosso corpo conquistou, Alessandra. Caraca, veja o pijamante do relógio dele. Graças a Deus. Se sumir fui eu que roubei. Vai, Alessandra. Vai, Alessandra. Vai, Alessandra. Animais. Vai, Alessandra. Animais. Animais. É, acabou. Acabou, acabou. Acabou. Vamos lá, você só vê. Ah... Alessandra, dá uma olhada no dele. Dá uma olhada no ovo do Livinho. Tá lindo. Tá lindo. Tá bom? Então, por favor, pode bater. A carotela dele tá linda, tá bom? Eu tava torcendo pra ele. Ela é boa porque ela ri, na verdade, né? Alessandra, tu perdeu. Cadê o brinde, por favor? Livinho, pra você botar teus ovos, tá? Obrigado. Quando você precisar. Eita, será que cabe? Eu tô segurando os ovos. Eu entendi. Livinho tá muito na maldade, hein, Livinho. Tu não vale porra nenhuma. Ô, por favor. Gente, vamos tirar o jogo. Livinho vai ter que ficar esperando, Livinho, porra. O carro do ovo tá passando em sua rua. Aproveita a promoção. Tá barato, tá pressão. Tá boa, cara. São 10 reais da cadeira. Vai, tá barato. Vai. Vamos. Aqui o ovo. O carro do ovo tá passando em sua rua. Aproveita a promoção. Tá barato. Ok. Ok. Desculpa. Esqueceram o ovo. Era o meu. Gente, fica à vontade. Ele senta ali naquele banco. Três sentados. Aí fica dois em pé. Aí um fica assarrando ali o... Ele quer ficar do meu lado. Não, tranquilo, porra. Quer ficar, pode ficar. Entra ali, Magão. Quer sentar aqui no meu colo? Não. Qual o problema, cara? Eu fiz teste de Covid. Que isso? Eu tô tranquilo. Chegamos ao momento do Vem Que Trem. Vem que trem, vem que trem. Ok, ok. Crario, você fica bolado que chama Crario? Você fala, porra, eu tenho nome, cacete. Eu não sou o Crario. Eu sou o Magal do Crario. Isso te irrita? Você fala, porra, Crario? Não, eu tô acostumado já. Tá acostumado? Te irrita alguém? A pessoa esquece o nome e fala, Crario, e dá um tchau assim. Eu não ia responder. Você fala, Crario, eu não sou Crario, porra. Porra, quem chama de Crario é o Magal. Vamos apresentar um a um, por favor, para o pessoal não chamar nunca mais de Crario, tá? Magal. Magal. Buiu. Buiu. Melete. Benete. Melete. Melete, que rima com boca. É, vai ser branco. Branco. Flávio Homero. E ele tem sobrenome. Ele tem vontade de bobeira, porra. Flávio Homero, vontade de lamento ardente. Juninho de Jesus. Juninho de Jesus, é abençoado. Olha aqui. Pagodeira é igual copo de cerveja? Passa na mão de todo mundo? Caô. Caô? Fofoca. Fofoca de quem? Ah, de pouco. Ah, porque tu mandou em uma fofoca com tanta vida, por que é fofoca de quem? É caô, pois é caô. Tu tem ex-mulé, fofoca da ex-mulé, ex-mulé faz fofoca de tu? Faz, ex-mulé faz fofoca. Mas você tem ex-mulé? Tem. Quantas? Uma só. Por que uma só? Tipo, uma só. Eu, por exemplo, tenho sete. Sete ex-mulé e quatro ex-mulé. Então já vim do pagode. Porra, cara. Ó, vontade de lamber teu tupete. Olha aqui. Quem bebe mais aqui no grupo? Branco, Flavinho, Juninho. Eu que bebo menos. Quando tu bebe, tu já tem problema de prostitúde? De prostitúde? Sem bebê, não me entendi. Ah, tu vai meter esse caô agora, cara? Ah, nunca rolou desbroxar uma hora? Não, mas com bebida, não. Ah, para de caô, cara. Quem nunca broxou, meu irmão? Com bebida é o contrário. Vocês, todo mundo já broxou, não já? Ah, o Magal foi... Ah, broxou. Com certeza. A bebida da liga. Não, com certeza, cara. A bebida, ela interfere muito no bigulinho. Olha aqui. O que é mais desesperador? Estar no mercado e ver as compras passando do limite? Ou estar do outro lado da rua e ver o ônibus indo embora? Acho que a compra, a compra. Fazer as compras? Mas vocês não estão passando mais esse aperto, né? Para de caô, que vocês estão no sucesso. Vocês pegam ônibus ainda? Do ônibus, a gente não está pegando. Mas na compra, a gente está fazendo. Não, não, não. Eu pego. O que é isso? Ele falou, no ônibus, a gente não está pegando. No ônibus, a gente não está pegando. Mas na compra, a gente está fazendo. E está um sufoco. Está sufoco, né? Porque está muito caro o arroz, né, cara? Porra, o feijão. Só um instantinho. Ele está vendo que eu estou batendo o maior papo com os caras. Porque está na hora de chamar o jogo. Aí está o diretor aqui me enchendo o saco. Porra, o que foi direção? Vai tomar você, porra. Tu está vendo que eu estava conversando com os caras? Porra, no teu. Mete no teu. Porra. Para chamar de qual jogo? Para chamar o jogo aqui, ó. Quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Ok? Charlie, explica o jogo, por favor, para o especial do Crariô. Os participantes terão que colocar e recolher maior número de saquinhos de bala nos retrovisores dos carrinhos. O vencedor é aquele que recolher mais saco. E leva um brinde deprimente. Ô, Sérgio, faz por favor. Escolha uma pessoa que tem habilidade de manusear um saquinho. Um pessoal que tem cara de correr atrás de saquinho até hoje, viu? Ah, é? É. Magalto, você se incomoda de brincar com a gente? Se incomoda de brincar com a gente. Fantástico, faz seu cafanhaque. Fica aqui, por favor. Quem é? Opa, tudo bem, cara? Fala um pouquinho mais alto por causa da máscara. Fala aí, fala aí. Fala aí. E aí? Você vem de onde? Santa Cruz. Santa Cruz. Entendeu como é que funciona, né, cara? Você vai brincar aqui com o Magal? É, vamos lá então. Um, dois, três, vai lendo. Vai, Magal, não dá mole não, porra. Vai, vai. É tudo de uma vez. Não, não, reto, 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 reto. Só vou dar um saquinho, Magal. Ah, não tem dinheiro. Corre aí, Magal. Corre aí, Magal. Coloca na linha reta, Magal. Coloca na linha reta, Magal. Depois tu volta no zig-zag, Magal. Pela volta. Magal tá completamente chapado. Volta, Magal. Vai, Magal. Agora tu recolhe. Não, recolhe, Magal. Agora recolhe, corre. Recolhe, corre. Volta no zig-zag. Eu tô tão difícil. Vai, agora tu volta no zig-zag. Volta no zig-zag. Ganhou. A quem ganhou? Meu Deus do céu. Olha aqui, cara. Que conquista, né, brother? A Pamela veio com um saquinho de doce. Tá, muito obrigado. Lançado de palavra pra Pamela, por favor. Você lê aqui, por favor, a frasezinha que a gente tem. O nome do jogo, por favor. Quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Cara, que vozerão, né, brother? Porra, eu fico imaginando você fazendo amor, cara. Eita. Como é que é? Faz um pouquinho só pra eu ver como é que é você na hora do ato. Como é que é? Não, aqui não, aqui não. Só pra eu ver o áudio, o áudio. Não, melhor não. Melhor não. Ele deve ser muito mais... Depois eu te conto. Depois eu te conto. É que deve ser muito mais... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh! Pela mão. Oh! Tá tosse no final? Ok, gente. Eu só tava reproduzindo essa coisa do ato pra vocês tirar o jogo, porra. Era só pra enrolar. Ai, meu Deus. Tu é muito... Cara, tu, pessoalmente, tu é muito linda, mulher. Você também, Jeffinho. Eu sei que eu sou. Não, eu sei que eu sou. Cinturinha fina, gostoso, né? Eu sou bem gostoso, cara. Nem precisava tanto ouro. Podia andar pelado mesmo. Eu podia... Olha! Ah, não, Nicole. Vamos chamar o Venk Trem depois disso? Ela é completamente louca. Eu já conheço. Venk Trem, Venk Trem, Venk Trem, Venk Trem. O Nick... Posso te chamar de Nick? Pode. Claro. É... O que tu já fez suruba? Não, eu tenho um sonho de fazer, mas ainda não fiz, não. Ah, não. Eu te amo, Nicole Balls. Tu já teve que tomar banho com o sabonete Megazord dos Powerhand? Aquele que tu junta várias cores diferentes pra formar um só? Ai, socorro, misericórdia, amigo. Acho que... Eu já, já peguei. Na casa de alguém, já peguei. Quando você... Jeff? Oi, querido. Sancho, você tava falando com a Nicole? É porque tá na hora do jogo do pote. Jogo do pote? É, jogo do pote. Aliás, quando é que... Sancho, gente, Nicole, que eu vou ter que falar uma coisa aqui. Aliás, quando é que você vai me der pra beber a porra do pote que eu te emprestei pra tu levar a porra do bolo? Aquele pote de sorvete. Eu emprestei o seu pote pro Sérgio, que ele queria levar o resto da feijoada. Que bolo? Cadê o pote? Joguei fora, pote vagabundo. Olha aqui. Meu pote não é nota de dois reais pra ficar passando de mão em mão nessa porra não, tá bom? Vamos agora pro jogo. Cadê meu pote, Neide? Oh, Neide! Cadê meu pote, 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 pote. Neide! Cadê meu pote, meu pote? Charles, explica o jogo, por favor, pra Nicole e pra alguém aqui da Pratec que vai participar com nós. Esse é um jogo muito instrutivo. Os participantes terão 20 segundos para achar o pote com sua tampa certa. Aquele que conseguir, em 20 segundos, achar maior número de pote com sua tampa certa é o vencedor. Ê, que legal. Ê, que dinâmico. É pra merda, tá na frente da Nicole não, porra. Tá ganhando cachê pra isso, porra? Fala aí, por favor. Alguém com cara de pote de margarina. Tem um monte de gente, né, Jafi? Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Nicole, você é minha musa, gata. Eu tô querendo você dançar igual com a Aniquette. Eu aprendi a dançar te vendo na TV. Aqui, ó. Olha. Igualzinho. Te amo, gata. Vamos lá. Ai, tô nervoso com a Nicole aqui. Vai aprender igualzinho, né, porra, Nicole? Que merda, hein? Eu danço igualzinho ela assim, né, Nicole? Tu incentivou essa merda aqui, Nicole? Tudo bom, amor? Como é que você tá? Tudo. Fala só um pouco mais alto por causa da mágica. Tudo bem. Você vem de onde? É, Sulacap. Sulacap. Nossa, que povinho murcho de Sulacap, hein? Não, não é não. Não é não? Você vem de onde? Sulacap. Qual é teu nome mesmo? Ana, Ana Cristina. Ana Cristina. Que barato, Ana. Você vai competir então com a Nicole? Nicole, vem pra cá, por favor. Brinca com a gente. Tá bom? Você quer brincar? Abaixa o vestidinho, tá bom? Tá bom? É... Vamos lá, Ana. Um tempo, tá bom? Você falou com a Nicole? Oi pra Nicole. Oi, meu amor. Prazer. Prazer. A Nicole tá mania, mania. Ela agarra. Ela me agarra no mercado. Você não lembra disso, maluca? Eu assim, pelo amor de Deus, Nicole. Segura a dona. É... Mas vamos lá. 1, 2, 3, foi valendo. Vai, vai, Nicole. Tá muito lento, Nicole. Porra, Nicole. Vai, Julissa. Vai, Ana. Ana Sulacap. Ué Sulacap. Porra, vai, Ana. Vai, Nicole. Nicole, aí. Não rouba dela. Não, não. Tu deixou de graça. Ela tá errada. Vai, Ana. Pela mochila, tá acabando. Atenção. Acabou. 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 Acabou a mão na cabeça. Acabou. Mão na cabeça. A Ana só conseguiu um. Só um. A Ana, poxa... Eu tava pensando pra Nicole. O quê? Dois que dois. Não, o que ela encaixou tava errado. Não tem querer. Eu tô aqui. O pessoal descalou a capa é o quê? Agora juiz da Ana? Sim. Vai lá, Ana, por favor. Vai com Deus, tá bom? Boa sorte na vida, porque no jogo... Aqui, Nicole. Isso aqui é minha esposa, Pamela. Tá bom? A gente topa fazer homenagem, tá bom? Gente, por favor, tira o jogo que eu tô falando de suruba, por favor. Que a Nicole já tá de saco cheio. Ela falou que ela não gosta de racha. Ela não quer racha. Ela é meu pote, meu pote, meu pote, meu pote, meu pote. Ok. Olha aqui. Tu já teve um parceiro que quando arriu as calças, você disse, Ai, que loucura, que balançou o badalo. Já. Já tive. É mesmo? É. E o que tu fez, Narcisa? Fiz tudo que eu queria. Eita! Eu adoro essa mulher. Essa mulher... Estude mais um pouco, porque é bom. Quando é bom, é bom. Quando é ruim, é ruim. É isso, porra. Quando é ruim, a gente manda... Põe a calça e vai embora, porra. É, não repete nunca mais. Eu não repito nunca mais. Quando é ruim, nunca mais eu repito. Só erro uma vez. Só erro uma vez. É, isso aí. Supondo que você seja um banco, Narcisa. Tu tem limite de transação? Ou qualquer um deposita um galo na tua poupança? Não, tem limite de transação. Tem, né? Tem que ter, tem que ter. Ô, Na, deixa eu te falar. Sexo ruim é que nem cartão clonado? Parece que vai funcionar, mas acaba dando problema. É, acaba não funcionando. É horrível. Só me pega uma vez, eu não repito. Ai, olha, você está sendo aprendizado pra mim, viu, mulher? Nossa, eu queria te conhecer, ter te conhecido antes. Na hora do sexo, o que é melhor? Um rico milionário ou um pobre bem dotado? Um pobre bem dotado. E aí? E aí? Sete minutos de bom. Concordo. Suruba de rico é igual parque de diversão? Fica mais tempo na Roda Gigante quem tem mais dinheiro? Eu não sei, porque eu nunca fiz isso. Narcisa, vou te dizer que é a melhor coisa. Então, boa sorte. Eu vivo fazendo, cara. Que maravilha. E como é que é, então? Responde você. É muito gostoso, Narcisa. Responde, é igual a Roda Gigante? Sim, porque sempre tem alguém na minha roda. Eu não tenho problema com nada. Eu faço de tudo, Narcisa. Eu acho que a gente veio na vida pra experimentar o mundo, entendeu? Então, eu sou essa pessoa. Desculpa. Livre pra amar. Livre pra amar. Obrigado, Narcisa. Por isso que a gente se deu tanto. Vai, Sâmela. Já teve uma fantasia sexual de transar no sol de meio-dia num trem lotado de bangu? Graças a Deus eu não tenho essas fantasias. Algum parceiro já broxou e na hora de voltar ativa você teve que mostrar alguma coisa pra poder dar aquele ups? Você sempre tenta mostrar o seu up, mas às vezes não dá o up. Porque o teu up, o outro continua down, né? Down, down, down. E se a pessoa veio down, o problema não é ter. Vai embora! Fora! Don't touch that! Don't touch em quem não sobe! Não, não bate em mim não, porque eu subo, Narcisa. Ai, que loucura! Ai, que loucura! E assim a gente encerra o quadro Sabonete Menard! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro Sabonete Menard! Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro Sabonete Menard! Na, fica por aí que eu vou só fazer uma medida de uma pessoa que realmente... Por favor, três pernas! Uhu! É uma pessoa que todo mundo fica muito... Mandaram cartas, já mandaram e-mails, já mandaram directs pra saber o tamaninho do... Bilulu, Bilulu! Cadê o Bilulu do Ney? Cadê? E a gente quer descobrir um pouco do Bilulu, a gente vai falar... Vou botar aqui o tamanho e você vai me revelar, por favor, tá bom? Traz o Mickey, por favor, Sérgio, pra ele poder falar aqui pra gente. Essa eu podia responder, não precisa responder. Ah, aqui no camerinho, isso aqui é uma putaria. É... A gente tá aqui trabalhando, por enquanto, tá trabalhando com 10, tá? A gente vai aumentando, a gente tá trabalhando com 13, tá? A gente tá trabalhando com 17 já, tá? A gente tá trabalhando já com 20, tá? Pode ir embora, pode ir. Da linha, da linha. Da linha. 23. 27. Hã? 27? Eu fui abençoado por Deus. Como é que é? Eu fui abençoado por Deus. E bonito por nature... Meu Deus do céu! Que assim? Vamos, vamos? Ok, pode falar. Vambora? Caramba, ele sambando... Ai, minha cara, porra. Tá bom, pode voltar. Meu Deus do céu, eu fiquei chocando. Eu ia até perguntar... Tudo bem? Senta aqui, por favor, meu amor. Minha bota maluca. Minha bota maluca. Ok. Música chata pra cacete, hein, porra? É dela. Que isso? Ah, é da Carol, tô sua. Eu pensei que eles estivessem vendo... Nossa, eu fiquei com uma excitação em você. A gente tá entrando no quadro Vem Que Trem. Vem que trem, vem que trem, vem que trem, vem que trem. E aí, Carol, tudo bom? Tudo bem, querido. Que bom. E uma rentinha. Olha aqui. Tu vai numa festa de aniversário e vê teu marido com outra mulher. Tu perde a paciência e aí vai ter que ligar pro SAMU? Ou tu bota ele de castigo pra lavar tua calcinha? Ele não vai mais lavar minha calcinha. Aham. Nessa festa, eu já vou procurar outro ali. Aham. Vou nos pagodeiros. Aham. Entendeu? Se tiver pagodeiro na festa... Mas você quer? Pode escolher. Deixa eu ver. Gostei daquele ali. Dançarino. Não? Eles se animaram. Não é você. Eu dançarino. Se fude. Nossa, agora tu riu. Eu vi tua unha. Fiquei imaginando... Gostou? Para aqui. Deve dar um barato. Vamos fazer? Não, tô brincando. No seu estilo, você se inspira mais Tati Quebra Barraco, Ludmilla, Anitta. Ou você acha que quem vende cópia é camelô? Eu vim inspirada na Tati Quebra Barraco, entendeu? Aham. Aí misturei um cômico, uma marra com um cômico. Aham. Isso. Ah, tá respondido? Tá. Que legal. Olha o China. Beijecinho. Que maravilha. Tem esse calor. Mulher, eu tenho um monte de coisa baratinha aqui pra vender. Olha só. Pra começar essa jarra. Isso aqui é uma lenda dos utensílios domésticos. Ó, ó. Prático. Quebra não. É, vamos lá. Foi lá fora, né? Foi lá fora. Fica venendo a convidada. Pega a mão. Desculpa, desculpa. A minha parceria, rapaz. Não me curra não, hein? Tu tem um sorriso lindo, viu? Você já deu em cima de mim no camarim, chega. Eu não dei em cima de você, né? Deu sim. Deu. Eu entrei sem camisa. Se você se citou, foi uma coisa tua. Se o boleto fosse uma largarta que ficou muito tempo numa gaveta, ele viraria um borboleto? Próxima. Aí acabou a pergunta. Vai ser difícil. Ela tá insuportável, porra. Ela chegou e falou que a pergunta não é boa. Calma, calma, calma. A pergunta não é boa, vai porra. Calma, calma. Tem uma cacetada de programa pra ela participar no múltiplo. Deixa eu ver o que você fez aqui. Tá na hora de botar a vara pra trabalhar. A minha não tá dando hoje, que ela tá esfolada. Não é essa vara aí, não. É a vara de pesca. O quadro Pesca, Pesca. O vento começa a virar A chuva já vai desabar Deixa essa roupa desse varal Onde ela vai molhar Ok, acabou. Acabou a mesquinha. Sinceramente. Como é que funciona esse quadro, Charlie? Por favor, fala pra nós. O participante conseguir recolher o maior número desses trapos aí e colocar no cesto usando a vara é o vencedor. Que legal. Que bacana. Eu não sei pra que é essa animação toda, hein? Ah, elas estão animadas por causa da vara que ela falou. Ela tem cara de que tira a roupa dela e a do marido. Então conta, chama. E a do vizinho do varal. Vem, 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 vem. Olha, animação. Mas tá? Não vai ter mais ninguém não, que a MC Carol vai participar junto. Eu quero só falar, mas tem que chegar. Qual é o teu nome, amor? Marta. Você vem de onde, querida? Bangu! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu fico impressionante. A pessoa que vem de Bangu, tem essa alegria. Que isso? Vai pegar na vara, cacete. Segura aqui, por favor, essa vara, tá bom? A Carol pega essa daqui. Cadê minha vara? Fala um chantinho que ela vai meter a vara na minha cara. Essa mulher tá completamente louca, hein? Valendo! Querida, não. Que isso? É daí. Vai, Carol. Vai, Carol. Vai, Carol. Venha dela, porra. Vai, Carol. Rouba, Carol. Atenção. Pelo amor de Deus. Acabou. 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 Acabou, Té. Eu sabia que ia acender, cara. Meu Deus. Tô com medo dela, já, filha. Ela tá completamente perdida. Oi, tu que ganhou? Desculpa, amor. Demorei que eu tava prestando um serviço por contra-regra ali. Não sei o que tu vai fazer, mas a minha sugestão é fazer uma algema. Amarra teu homem, amor. Vai lá, vai. Veja, adorei. Adorei te ver. Sérgio, não chama mais essa mulher. Tô com medo dela, já, filho. Ela tá com alguma coisa. Meu Deus. Gente, quando a pessoa tá saindo, é pra sair a porra do jogo. A gente vai ter que se aborrecer. O tempo começa a virar. A chuva já vai desabar. Sinceramente, Adailo. Deixa essa roupa desse baral. Diga lá, venha.